O Grêmio está liquidando São Paulo. São Paulo é freguês do futebol do Rio Grande do Sul. O maior freguês dos gaúchos. Sirvam nossas maçanhas de modelo a toda terra. O São Paulo do Murici, do Rogério Senne, da Independência. É o maior freguês da gauchada. No ano passado foi com o Internacional. Esse ano está sendo com o Grêmio. Fora da Libertadores. Fora da Libertadores. Diego Souza, cracaço de bola. Cracaço de bola. Jogador espetacular. 30 minutos o Grêmio faz 2 a 0. E com esse resultado, tchau para o São Paulo. Tchau para o São Paulo. Fica o Grêmio. O Grêmio imortal Grêmio. Da alma castelhana. Exército espartano. Força, luta, garra, determinação. O Grêmio está liquidando e fritando o São Paulo dentro do Estádio Olímpico. E o São Paulo está se caracterizando como a maior freguesia do Rio Grande. O Rio Grande tem no São Paulo a grande freguesia. Grêmio 2 a 0. Ele, Diego Souza, cracaço. É o nome do gol. 30 minutos, etapa complementar. Agora é só segurar, Zé Alberto.